O assunto que nós vamos debater hoje é direto, meus amigos. Os veículos híbridos são atualmente, aqui no Brasil, a melhor alternativa para economizar combustível e ajudar o meio ambiente? Eu acredito que sim. E vocês? Vamos descobrir juntos? Na minha companhia, o novo Corolla 2020, também, claro, com tecnologia híbrida. Primeira razão, eles não precisam ser plugados na tomada, então, com isso, a gente acaba ficando muito mais independente, pode viajar com total tranquilidade. Os carros da Toyota e da Lexus, por exemplo, aproveitam a energia das desacelerações e também das frenagens, além de um gerador acoplado ao motor a combustão, para recarregar as baterias. Segundo motivo, tecnologia. Apesar dos veículos híbridos serem muito equipados, muito modernos, são bem simples de dirigir. Eles mesmos fazem a gestão dos sistemas. Por exemplo, só o motor a combustão, os sols elétricos ou tudo junto, quando você precisa de mais performance, como, por exemplo, numa ultrapassagem ou aceleração mais forte. No caso do novo Corolla, ele ainda é flex. É o primeiro modelo com esse tipo de tecnologia no mundo. Já mostramos isso no Vroom, inclusive, acompanhamos o processo de criação do sistema, os testes. E eu acho isso muito legal. Você pode abastecer gasolina, álcool e ainda tem o sistema elétrico para poder te ajudar a economizar combustível. O foco dos modelos híbridos, pessoal, não é esportividade, mas eficiência. Mesmo assim, a dirigibilidade é muito agradável. No caso do novo Corolla, esse que eu estou dirigindo, os 123 cavalos de potência combinada dão muito bem conta do recado, eu garanto para vocês. Um dia desses, eu rodei mais de 400 quilômetros com o novo Corolla, fiz um bate-volta de Brasília para Goiânia e gostei bastante das acelerações. O carro respondeu bem nas ultrapassagens e ainda fez 15.5, quase 16 quilômetros por litro com álcool no tanque. E uma curiosidade, diferentemente dos modelos movidos apenas a combustão, o carro híbrido é ainda mais econômico na cidade, porque o sistema elétrico trabalha mais. Então, com o novo Corolla, eu cheguei a fazer 22 quilômetros por litro com gasolina, rodando mais tranquilo. Claro que você não pode exagerar, porque aí você vai ter o motor a combustão e o motor elétrico ou os motores elétricos trabalhando juntos. Então, mais aceleração, mais consumo. Mas se você rodar tranquilo, respeitando os limites da via, eu tenho certeza que você vai fazer muito mais de 20 quilômetros por litro. Se você pegar leve no acelerador e rodar abaixo dos 50 quilômetros por hora, ainda dá para rodar no modo EV. Esse que eu estou usando agora, 100% elétrico, extremamente silencioso e você não gasta uma gota sequer de álcool e nem de gasolina. Daí, quando você passa da velocidade, dos 50 quilômetros por hora, ou a energia das baterias diminui, o motor a combustão volta a funcionar automaticamente. Mais uma razão para eu defender a popularização dos veículos híbridos é a baixa emissão de CO2 na atmosfera. Até então, a gente só falou de autonomia, algo que afeta diretamente o seu bolso. E a conta é muito simples. Se você consome menos combustível, você polui menos. E a natureza agradece. Uma curiosidade, a Toyota criou o desafio 20-50. Entre as metas está justamente a diminuição em 90% da emissão de CO2 dos seus veículos. Por isso, ela e a Lexus têm investido tanto em tecnologia híbrida. Vamos colocar aqui no nosso bate-papo mais um motivo, que é a alta durabilidade das baterias. Usando como exemplo, mais uma vez, a Toyota, que já vendeu mais de 15 milhões de veículos híbridos, ela oferece garantia estendida de 8 anos para o sistema híbrido. E para você rodar mais tranquilo, eu tenho mais uma informação. O meu papel aqui é te convencer mesmo a comprar um carro híbrido, que eu tenho certeza que é a melhor saída hoje, pelo menos aqui no país. A bateria, ela é projetada para durar a vida útil do carro. Normalmente, a substituição só acontece por algum erro do motorista, algum exagero, a travessia de alguma área alagada, acima da altura das rodas. Então, não é para acontecer. Bom pessoal, finalizando aqui o nosso vídeo, o objetivo dele foi explicar melhor como funcionam os carros híbridos. Há muitas pessoas ainda com dúvida, precisa ligar na tomada? Ele faz mesmo 20 km por litro? Qual é o custo de manutenção? Bom, a gente explicou isso e muito mais, falamos até sobre como esse tipo de tecnologia pode ajudar o meio ambiente. E para fechar, um carro híbrido é muito mais barato que um carro elétrico. Então, mais uma razão para a gente fechar a nossa conta, fechar o nosso bate-papo. Se você participar de algum test drive por aí, deixe nos comentários, mande uma mensagem para dizer qual foi a sua experiência, se você curtiu a tecnologia e também qual foi a sua média de consumo. Tem outro caminho bem interessante para experimentar tudo o que nós mostramos nesse vídeo. Dá para alugar vários modelos da Toyota e da Lexus por hora ou por dia pelo quinto Cher. O aplicativo pode ser baixado no Apple Store e Google Play e é super fácil de usar. Espero que vocês curtam a experiência com o quinto Cher, com os veículos híbridos. Deixem nos comentários, espero também que tenham gostado desse nosso bate-papo e até a próxima oportunidade. Valeu! Tchau! 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 Tchau!